Música Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Música Música Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, Ele me deu vitória Conseguido com fé, sei no fim, vamos se morrer Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Pulo e danço, danço Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Até o mundo me escutar Música 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 Música